Treino quase concluído, hein rapaziada? Véi, peguei pesado hoje aqui. Ó, começamos aqui ó, acho que é leg press, se não me engano, esqueci o nome da bagaceira. A gente fez aí, tá na Aguita Mais. Depois, a gente veio pra cá, fazer uns agachamento. E agora, eita porra, meu joio tá até falhando, véi. Nossa, a gente fez aqui mais agachamento, que eu não sei também o nome da aí. Ai, cara. E agora, vamos fazer uns avanços aqui na barra, na grama. Aqui ó. Caralho, meu joio tá falhando, véi. Nossa, que medo, véi. Ó, vamos jogar a barra aqui ó. Vou botar 5kg de cada lado, me meter lá embaixo lá, e voltar. 4 vezes. Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui no campo, aqui ó. Vai ser foda, véi. Mas eu faço, que eu sou doido. Aqui, véi. Sente só o tamanho. De uma trava a outra. E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Beleza? Agora vamos fazer aqui mesmo. Que mano, eu tô muito... Com a perna muito fadigada. Fazia um tempo bom que eu não treinava a perna. Por isso que tá assim, tá chuchotinha, tá podre. Por isso que minhas pernas tá fininhas. Vamos fazer aqui agora. Vou mostrar pra vocês. Só esse exercício aqui agora. Do avanço aí. Vai ser foda de fazer, mas eu vou fazer. Tomara, hein. Get you? Ó, trouxe até aqui ó. Logo sair do lado da academia. Mano, morri, véi. Eu acabei de me largar aqui no chão. Eu não vou voltar até lá. Porque é longo, véi. Eu tô fadigada das pernas. Ou, ratão aí ó. Gatão do Brasil. Vai gravar nós aí. Ó, se eu tirar o som, é porque os caras estão assistindo música aí. E aí vai ficar só uma musiquinha de fundo aí. Vamos embora lá, hein. Mas não é 5kg mais o bagulho pesa pra morrer. É uma estofa gigante sem ter uma fama, corta. Vamos embora. Sei lá. Vou morrer mesmo. Ai. Bora. Bora. Ai, carai. Ai, carai. Ai, carai. Ah, ah, ah Ah, ah Ah Oof Oof Ah 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 Morri Missão com o Kled Ah Nossa Morri É cinco quilos Mas depois de você fazer Todos esses exercícios que já fez A perna fica muito fatigada Demais Olha A perna trava Fica sem força de querer subir de novo É foda Nossa Mas é bom demais esses exercícios Ficar com a perna forte Com o quadril forte Pra porra Pra nós ainda que treina agiu Pra mim né que treina agiu E pra quem aí ver E treina agiu também É bom Já era Treino de hoje completo com sucesso Graças a Deus Caraca Então Se vocês quiserem Que eu ande no campo Lá vocês viu o campo é muito grande Eu pego e eu faço Fechou rapaziada Agora Mais tarde Vamos fazer mais um cardiozinho aí Pra manter ainda a rotina Tentando não ficar tão gordão né velho Tá osso Tô engordando demais velho Isso é louco Não dá pra ficar mais gordo de novo não Beleza Ai meu Deus E vocês viram aí Eu não consegui arrumar a chavinha daqui da academia Mas amanhã Eu e Henrique Carai Vamos tentar dar uma geralzona aqui Na academia Vamos tentar arrumar todos os equipamentos aqui ó Tá tudo bagaçado velho Carai minha perna falhou Nossa aí Ó Desequipamento tá zoado velho Ó só Ó Tá zoado Ó A gente alugar a chácara E ó que os filhos da puta fizeram Tá ligado? Tá tudo bagaçado velho Olha só Tá zoado tudo velho Então a gente vai tentar arrumar Esse equipamento aqui amanhã Vamos prender os pezinhos aqui Os halteres né Os halteres tá tudo soltos também ó A gente precisa dessa chave aqui ó Olha hein Olha sei lá que chave Aqui ó Tá tudo solto os pezes tá ligado? E amanhã vai tentar travar tudo Valeu? Rapaziada é nóis velho Vocês gostou é nóis Se não gostou é nóis também Fechou? Salve Vamos mandar salve hoje não velho Tô cansado Valeu? Salve aí pra geral que comentou no vídeo aí Um beijão na bunda seus putas É nóis demais Valeu? Falou e fui Parou, 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 parou Parou meu meu Seguinte Deixa eu dar uma ideia pra vocês aí ó Eu fico encerrando os vídeos toda hora E ensinando Que vocês acham de eu fazer um vlog aí pra vocês Continuam Um vlog infinito É Isso mesmo Como assim? Tipo assim em vez de eu Encerrar algum vídeo Tipo vai ter sempre no final Vai ter uma continuação Porque Eu vou sempre continuar gravando aí no meu dia E aí assim eu consigo ficar mais tempo Com a câmera andando Sem esquecer de eu ter que gravar pra vocês aí O que vocês acham? Seria bem mais God né? Hã? Bem mais da hora não é não? E os salves aí Eu pego alguns Sempre em algum vídeo Sei lá Um vídeo mais Como é que eu posso dizer? Um vídeo mais complexo pra mandar salve Tá ligado? Vocês que me mandam comentário aí Mas sempre que vocês me mandam comentário Eu fico aí pá 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 Deixando o coraçãozinho E respondendo vocês Seus puto O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí Então mano Não vai ter mais Não vai ter mais Fim não meus vlogs Vai ser sempre contínuo Eu nunca vou saber quando vai começar E nem Não vai ter fim nunca doidão Valeu? Agora vamos fazer um hang Que eu acabei de sair do treino Treino pesado Pesadelo E Eita Minha mãe Tá doidão Tô chapando O que você tá fazendo aí mãe? Agora Guardando Bagunça Eita Uma bagunça mesmo Meu Deus Vou ficar maluco Vou ficar doido Mas agora Acabei de sair do treino Doidão Cai no chão ali Minha mãe viu Estou desmaiando Oh what the fuck Minha amiga Que que é isso? Vamos fazer Essa primeira refeição do dia Que eu fiz esse treino aí Em jejum O vídeo passado Eu dei esse vídeo aqui Sei lá Que agora bagulho vai ser doido Valeu? Vamos fazer um hang aqui Vou mostrar pra vocês Que vai ser meus ovinhos E o mingau de whey aí Beleza? Vamos preparar aqui tudinho Que eu vou mostrar pra vocês aí Que eu tô cheio de fome Rinho de fome Treino em jejum é bom Mas dá uma fome do caralho Doidão Vamos lá pra baixo Os caras estão fazendo um churrascinho Bem God Beleza? Olha só que eles vão preparar lá Foda que eu não quero ficar Estragando minha dieta Tá foda Foda que eu tô engordando Olha só seus doidos da cabeça Já tá God Tá prontinho Olha meus ovinhos aqui Deixa eu já comer O mingauzinho de whey Olha só Tem um toque especial ainda Da canelinha aqui Só abre aqui Aqui estou com mamão só É um doido pra me ajudar Tá véi Pô desfalece mesmo Ai viu Deixa eu abrir agora Abre aqui ó Abre aqui ó A anelinha Eita porra Se não só pega de lá fora Sei lá Sei lá Esse aqui agora Tá muito quente Então vamos deixar aqui de canto E vamos Comer esse A anelinha Esse zoninho aqui é bom É bom É bom demais Ó Ó Ó Bonito 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 Vamos comer aqui Pra ficar foitinho Pra ficar foitinho Você também Come aí pra ficar foitinho Tá bolado Ovinho Tchau Obrigado Agora My God Saúde Esse daqui é bom É a melhor sobremesa que eu já inventei Hum Dá uma misturada aqui ó Já manda aqui ó A Coca Zero pra dentro Quer a Coca Zero pra dentro ó E tá aquele pau Tadinho 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 Tem não Mas hoje fraquejou É mesmo né Ele mandou mensagem Ele falou E aí Corinthians Cola aí Cola aí Cola aí mano Pra não treinar aí Ficar doido depois Doido de água É água falsa É Coca Cola Zero Falso Ele falou ainda Você só fica bebendo E eu não vou treinar Tem que colar aí Corinthians Cola aí Cola aí Pra você ficar boladão Ó Edinho aqui ó Edinho tá solo Tadinho Eu tô pegando aqui o braço, já carreguei um monte de coisa também, é mesmo, eu vou pegar no pé dos caras aí, pra não atender nada, você vai ver. A bateria da câmera tá acabando, meus grãos, tá doido, velho, vamos ter que ir lá em cima, lá onde o computador tá pra pegar a bateria, vamos ver aqui o que os caras tá fazendo, olha o caderno, caderno tá doido. Esse passinho é o mais feio do mundo, velho, meus grãos, vocês conhecem esse bagulho aí? Deixa nos comentários aqui qual é essa porra desse passinho feio da porra, velho, velho, você é louco, velho, vamos ver o que os caras tá fazendo aqui, os caras tá fazendo churrasco e chapando, esse cara tá doidão, velho, e aí Aldeo? E aí, vamos tomar os 50 aí? Cê é louco, vocês tão bebendo, que que é isso aí? Que que é isso aí, tio? É pirinha, ô, esquece não, é cirurgia, 2 mil, ajuda aí, faz um rateio aí todo mundo aí da live aí, entendeu? Não é da live, é do YouTube aí, tá do YouTube aí, entendeu? Pô, ontem nós ganhou 3 real, filho, você viu? Isso aí, ó, vai cirurgia aí, ó, ou tiver um doutor, um doutor aí, ó, seguindo nós aí, ó. É 2 mil? 2 mil. Nós ganhamos 3 ontem, então falta R$1.997,00, é, tamo quase. Tamo quase, né, vai cirurgia. Não é não, Henrique? Tamo chegando, o que você tá fazendo aí? Tem a tela, tem a tela lá, tem a tela lá. Cês tão vissando aí, cês tão fazendo nada aqui, né? Caraca, velho. Mano, mas como é que eu vou fazer dieta assim, porra? Uma panela de pressão. Como é que eu vou fazer dieta assim? Como assim? Eu quero ver... Esse bagulho branco é tudo gordura. Não, não. Esse daí fica tudo no caldo. Só fica carne. Ó lá. Eu vou ter que ir lá em cima lá, a bateria tá acabando da câmera aí. Vou lá em cima lá. Agora eu vou cagar, desvazer um pouquinho. Caraca, velho. Nossa, eu vou cagar, velho. Olha os seus putos. Beijo. Cagar, porra. Cês cagam não, caralho? Cagar. Eu vou cagar e tomar banho. Pra não gastar papel. Mano, vamos agora dar aquele cagadão, né? Gostoso. Nossa, que monta de cagada, porra, velho. Nossa, deixa eu ir lá cagar. E ó, a bateria tá acabando mesmo. Vamos lá, já vamos lá pra riba lá, onde o meu computador tá. Vamos meditar todo dia essas misérias aí, ó. E desce aqui pra baixo. Que ainda vai zoar ainda hoje à noite. Vou tentar droglar os caras, não sei como, mas... Vou fazer alguma missão Babilônia aí. Vamos cagar, deixa eu cagar agora, deixa eu cagar. Cês não querem ver eu cagando também, né? Porra. Oxi. Deixa eu botar o pokimane. Meu amigo, tá maluco, velho. Olha. Caraca, velho. Até suei meu, velho. Olha. Ai, vai fora. Nossa, vai ser louco, velho. Estou amando, descarreguei, velho. Olha que o bucho tá atolado. Vamos embora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ver aqui. Deixa eu pegar meu carregador. Mas o carregador tá... A senhora tá gordo, gente. Até ou é isso aqui, né? Olha que meu carregador sumiu, mano. Você tá brincado. Só pegar um cafezinho. Bora lá pra riba. E aí, mano? O que você tá fazendo aí? O que você conseguiu aí? O que você conseguiu aí, Titinho? O que você conseguiu aí? Que jogo que você fez aí? É o Sonic. Qual? O Sonic. Eu vi que você ficou feliz, mano. O que você conseguiu aí? Mano, eu fiquei... Que horas são? Não, o que você conseguiu? Que eu consegui? É, mano. Eu consegui passar depois. Eu peguei uma venda do carrozinho também. É o Sonic, esse aí, é? É, eu tô tentando salvar ele. Esse é God, hein? Esse é God. Olha lá. Olha quem tá ali. Ah. Quem é esse aqui, ó? Sonic. É o Metal Sonic. É aquele robôzão lá que o Eggman criou. É mesmo? É, olha lá. Caraca. Eu voltei com ele lá. Eu vou lá em cima lá no computador, já que eu volto aí. Demorou? Demorou. Olou, toca aí. Olá. Eu já lutei com ele. Já que eu volto aí, valeu? Fica ligeiro, hein? Que eu posso voltar trolando geral, hein? Oi? Hein? Ó, ó. Posso voltar trolando geral, hein? É. É, fica ligeiro, filha da mãe. Simbora, rapaziada. Tomar só um cafezinho aqui, doido. Vamos lá pra riba lá, já vamos meditar tudinho. Trocar de bateria. Gorda fazendo o quê? Bolo. Gordíssimo. Meu Deus. Eu sou forte, filho. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou comer isso aí, porque eu tenho... Uma brindada. Olha aí, né? Não, nega. Nega, dá um oi aqui, nega. Nega, dá um oi aqui, nega. Nega. Nega do cabelo duro. Ei, nega. Nega, ó. Hum, o chocolate, tu, ó. Errou. Vamos tomar só um tiquinho de café, pra ver se nós ficamos doidos. Muito doidos. Olha. Tá louco, hein? Nós estamos sem moral, hein, rapaziada. Ave Maria. Até abrir o portão. Agora... Ai, o bagulho é pesado. Nossa, velho. Caralho. Tá duro essa porra desse portão, velho. Ai, ai. Que fase nós chegou, hein, velho. Sem moral, velho. Porra, velho. É pra abrir o portão pra nós, velho. Olha pros caras abrirem o portão aí. Dá uma culpada, estamos jogando dominó. Não fode isso, seu da puta. Mas foda-se. Vamos lá. Vamos lá pro computador. Editar os vídeos. Quietinho. Que se eu me editar também, vai ter quem edite. Aí é foda, ó. Aí vocês vão ficar sem vídeo, né, não? Então vamos embora lá pro... Lá pra cima. Onde o computador está. Fechado? Caraca, velho. Acho que o carro da minha irmã aqui, né? Menorzinho, mais ágil pra ela chegar lá. Valeu? Chegamos, meu gal. Meu gal. Agora vamos começar a ediçãozinha aqui desses vídeos bem mole. É? Fala na máquina, doidão. Agora não vai ficar aqui até que hora? Sei lá, ó. Agora é 4 e 20. É 4 e 20. Arredondado. É 4 e 20. Vamos ver aqui que horas você vai sair daqui. Valeu? Quando eu for sair daqui, eu volto com vocês. Agora vamos embernar aqui na frente desse computador. Tamo junto, meus gal. Fica ligeiro aí. Vamos meditar os vídeos. Vai ter vídeo todo dia pra vocês. Fechou? Quando eu acabar aqui, eu volto com vocês. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Beijo na bunda. Beijo na bunda.